O craque tá chegando, o craque tá chegando, calma rapazes, calma moças, o craque de bola Kirinha tá na área pra jogar muito e a bola já tá aqui, e agora vou fazer um golaço Pera aí, pega a bola, vou fazer um golaço, pera aí, pera aí, boa, 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 consegui A bola tá bugada, mas eu não tô nem aí porque eu vou fazer um gol, sai fora Mano, os caras aqui é muito, muito grosso, olha isso, fazer um gol de cabeça, fazer um gol de cabeça Ai, nessa hora eu queria ser o Noila, pra ser cabeçudo igual ele, minha cabeça acertar a primeira bola Ah, eu tô indo bem, eu tô indo bem, vou fazer um gol, olha, trave Não acredito nisso, mano, não acredito, ai, vou fazer gol do outro lado então, vou fazer gol do outro lado Não, mano, esses caras tão tirando, os caras tão jogando futebol com bandeira Vocês não sabem que não pode jogar futebol, ai, vou fazer um gol, vou fazer um gol, não Tá, então joga pro outro lado, então joga pro outro lado, qualquer gol que eu fizer tá bom Eita, o nosso cara tá jogando deitado, esse cara tá humilhando, hein, esse cara tá humilhando Oxi, peraí, tem um carinha ali, ele tá chorando? Sério isso? Caraca, ué, se tá todo mundo jogando bola aqui de boa, por que ele tá lá em cima ali na bancada chorando? Deixa eu já falar com ele Ah, ei amigo, com licença, tá tudo bem aí? Oi, tudo bem, tá, tá, tá legal Se tá legal, por que que você tá chorando, cara? Ah, é que o pessoal não quer deixar mais eu jogar bola Quê? Que pessoal que não quer mais deixar você jogar bola? Ah, o pessoal daquele time ali, eles não querem deixar eu jogar bola, mas... Mas por que não, mano? Eu fiz um monte de gols, um monte, um monte, agora eles não deixam mais eu jogar bola Ué, mas que história é essa? Eu nunca vi isso, alguém falar que porque você fez um monte de gols, você não pode jogar bola? Ah, então, é, eles ficam falando que eu não posso mais jogar bola, por que eu não tenho chuteira Eu não tenho roupa pra comprar o uniforme, eu não tenho dinheiro pra comprar o uniforme Ah, mas peraí, mano, cara, é o seguinte, eles falaram que você não pode jogar por que você tá sem chuteira? É, e eles ficam tirando sarro comigo, falando que eu tenho chulé Fala que eu não posso jogar de tênis e nem descalço e ficar me chamando de chulé Mas, Maninho, peraí, me responde uma coisa Essas pessoas que falaram isso pra você, estavam no seu time ou estavam no outro time, no que você tava jogando contra? Não, eles estavam lá no outro time Eu fiz um monte de gols, mas mesmo assim não deixaram eu jogar Hum, eu acho que eu entendi o que tá acontecendo aqui Pera só um momentinho, mano Galera, eu tô achando isso aqui muito esquisito Sabe por quê? Ele disse que foi o pessoal do time rival que falou pra ele que ele não pôde jogar sem chuteira E isso é uma mentira, não precisa de chuteira nem de tênis Se ele quiser jogar descalço ele pode jogar E vocês viram que ele disse que ele tava fazendo um monte de gols? Eu acho que ele tava fazendo um monte de gols E arrumaram essa desculpa pra mandar ele parar de jogar Porque ele deve ser muito bom Mano, eu vou ajudar esse cara Você sabe que eu adoro ajudar pessoas que são humildes Porque a humildade sempre vence Inclusive, mano, eu tenho que testar uma coisa, né? Porque eu também tenho que ver se ele tá falando a verdade Vamos ver se ele joga bem mesmo É, garotinho, com licença Como é que você chama? Meu nome é Felipe Ah, Felipe É, mano, vamos no meu campinho particular jogar? Eu quero ver se você joga bem mesmo Porque pelo que você disse que você fez vários gols Você deve jogar muito, né, mano? Ah, nossa, você deve ter muito dinheiro Porque você tem um campo particular É, eu construí o meu campo aqui no PKXD É porque eu sou dono de uma empresa youtuber, sabe? Ah, entendi Bom, vem comigo, mano Vamos lá pro meu campinho, beleza? Tá, beleza, pode ser Ah, ninguém vai falar nada Porque esse negócio de jogar descalço aí É nada a ver, mano Pode jogar descalço sim Vamos lá no meu campo Que às vezes é até melhor que esse pra você, fechou? Tá legal, tá, eu aceito Bora lá, então, bora lá Então chegamos, Felipão Esse é o meu campo particular de futebol Aqui no PKXD Caraca, que maneiro Ele é bem grande também, né? Sim, assim, ó E aqui, mano, você pode jogar à vontade Sem chuteira E como você quiser Caraca, é sensacional Gostei muito Que ótimo Mas olha só Deixa eu te falar uma coisa Eu não trouxe você aqui só pra você conhecer meu campo, não Eu quero te fazer, na verdade, um desafio Ah, um desafio? Sim Eu contrai você numa partida de futebol Se você for tão bom mesmo quanto você me disse Você vai vencer, né? Ah, tá Faz sentido Pode ser Então Se você me vencer nessa partida de futebol Eu digo pra você, mano Que eu vou te dar uma surpresa Que você vai adorar Ah, então eu quero, eu quero Eu aceito Tudo bem, então Bora começar, galera E vamos ver se ele é tão bom mesmo quanto ele disse Então, vamos lá, Felipe É um É dois É três E... Valendo, mano Tá valendo Eita, nossa, caraca Vamos Vamos, vamos Caraca, mano Você corre muito Não, não, não Vai pro meu Com a bola Não Como assim 1x0 pra mim Caraca, galera Ele é muito rápido Ele corre muito Não, é, é Peraí Eu não vou deixar fácil pra você não, viu Sai daqui Eu não vou deixar fácil pra você, Felipe Não, o que é isso? 2x0 Não, peraí Eu tenho que fazer um golzinho pelo menos Não é possível Vai, vai, vai Não, mano Ele pega a bola que eu nem vejo Eu não consigo nem ver a cor da bola, Felipe Ah, eu sou bom nisso Eu tô falando Não, não, não 2x0, não, mano 3x0 É, capote Vai cair a bola lá fora Vai cair lá fora Eu vou, tô pra dentro Não Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus, tá difícil Tá difícil Calma aí que eu tô pegando o jeito, Felipe Eu tô pegando Onde é que você vai? Mano Ele me driblou Vocês viram isso, galera Ele me driblou da forma mais fácil do mundo Mano Ele devia estar falando a verdade Porque ele é realmente muito bom Não, eu vou defender meu gol Sai daqui Não, vai não, vai não Vou sim, vou sim, vou sim Eita, a bola foi pra lá Vem pra cá Bom, agora eu vou fazer um golzinho Um golzinho pelo menos Um golzinho pelo menos Vamos, querinha Vamos, querinha Ah, fez um gol 2x1, Felipe Parece que essa partida Eu vou conseguir um empate, hein Será? Bora, bora Que tá valendo 2x1, 2x1, hein Então vamos Ah, mas eu deixei você fazer um golzinho Porque senão ia ficar feio pra você 3x0 Ah, é? 3x0 no pod, né? Não, não vai fazer 3x0, não Mano, você é, cara Você é bom demais Meu, como é que você rouba a bola de mim Tão fácil assim, Felipe? Eu acho que você é um pouquinho lento, viu? Eu acho que você treina muito futebol Você já pensou em ser jogador profissional? Ah, não Eu não tenho condição pra isso Ah, como assim você não tem condição? Ah, que eu não tenho dinheiro, né? Leva dinheiro Precisa de equipamentos e tudo mais Verdade Você disse que você não tem dinheiro Pra comprar chuteira, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar chuteira Pra pagar passagem Pra ir pros treinos, entendeu? Ah, calma, nossa Pera aí, volta aqui, Felipe Não, não, não Não, não Não, boa Boa Vai, mas eu vou lá Não, como assim? Como você tem esse chute, cara? Caraca Pera aí Ah, vocês Não Não Não, foi gol Não, foi gol, não foi isso Não, foi não Não é possível Eu achei que ia ser gol Tá, 3x1, mano 3x1, pera, pera, pera Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Sai, Felipe Boa, deu um alé Deu um alé Vai, na caquina Não Você tirou em cima da linha, mano Ah, eu sou um bom zagueiro também Cara, você é bom em todas as partes do campo Mano Cara, você é um talento Que o futebol tá perdendo Você podia tá, sei lá Até na Copa, de verdade Com a seleção brasileira Na Copa do Mundo? Ia ser legal Boa 3x2 Ah, fez o gol Mandou bem Tá, olha 4 termina, hein 4 termina? É isso aí Tá bom, então 4 termina, né É Bora que bora? Bora que bora Tô valendo, mano Eu já posso parar de brincar agora Que isso Mano Você tá zoando, né, cara Mano Você é o melhor jogador que eu já vi no PKXD, Felipão Sério? Obrigado, cara Cara De verdade, mano Você me venceu no desafio Então eu digo pra você, cara Eu vou cumprir com a minha promessa Você vai ganhar um item muito especial de mim Sabe o quê? O quê? Eu vou comprar aqui agora mesmo pra você Uma super chuteira novinha Você vai me dar uma chuteira? Exatamente, mano Uma super chuteira Já comprei Vai chegar pra você E sabe o que a gente vai fazer? O quê? A gente vai voltar lá naquele campo Pra você mostrar quem é que manda Igual você tava fazendo aqui comigo, hein? Fechado, então E curte chuteira Ninguém vai poder dar desculpinha pra você parar de jogar agora Gostei Bora lá, bora lá Caraca, Felipão Ficou bonitão nesse uniforme, hein? Cara, você realizou o meu sonho Eu sempre quis ter uma chuteira de futebol Olha só isso É a primeira chuteira que você ganhou na vida? Sim, eu nunca tive uma chuteira Que da hora, mano Fico feliz em poder te ajudar, então Acho que tá na hora de colocar ela pra trabalhar, né? Pode ter certeza que sim, hein? Cadê a bola, hein? Vamos ver se a galera vai falar que você não tem chuteira agora, hein? Quero ver eles não deixarem eu jogar Tá, a gente só precisa ir contra a bola A bola tá aqui, ó Ela tá bem aqui, ó Vê se o pessoal O pessoal Tá aqui, ó Eu tô com a bola na mão Na mão não, né, Felipão? Eu tô conduzindo a bola aqui Tá, é? Então, peraí Cheguei Ah, tá com você a bola Isso mesmo Eu toco pra você e você faz o gol Bora, bora, bora O nosso gol é esse aqui A gente tem que fazer o gol lá do outro lado Ah, tem que fazer o gol Ah, tá, então, peraí Que eu tava quase fazendo o gol da gente Peraí, agora Caraca, agora você é muito bom, Felipe Ah, eles vão ver só Mano, com a chuteira Você tá melhor ainda Ah, nossa, peraí Toma Vocês não são mais melhores que eu Caraca, você vai fazer o gol Ai, atirou no ano de um minuto Não Peraí, ela é uma boa zagueira também Ah, ela é boa, mano Mas mostra aí Aqui você viu Boa, você deu um passo pra mim Tá vindo aqui a bola pra cá Faz o gol Faz o gol Joguei pra lá Ai, mano, é muito difícil, cara É muito mais difícil Tem muita gente, né É, com certeza Tem muita gente Ah, a bola tá indo pro nosso gol Cuidado Não, não vou deixar Não vou deixar Vai Nossa, mano Você é muito Caraca, você faz o golaço Ah, tinha o goleiro Tinha o goleiro Mano, você é muito bom, cara Eu tô abismado Calma, eu vou fazer o passe Agora eu vou fazer o gol Agora eu vou fazer o gol Vai, vai Não, não, não Mano, tá bem difícil Mas, mano Você gostou da chuteira, Felipão? Eu adorei Eu adorei Deixa eu ver só Eles vão ver só Eu vou fazer tantos gols Mas tanto gol Que eu vou virar o artilheiro Desse campo aqui Com certeza, mano Que legal que você gostou Eu tô muito feliz De poder ter ajudado o Felipão, galera Vocês sabem que eu adoro ajudar A galera aqui no PKXD Que é humilde Então é isso, pessoal Até a próxima Tchau, tchau